Ae rave das favelas, brabo de verdade em Sucesso Sucesso Ela senta pra uma, ela senta pra outra Ela senta pra tropa, ela senta pra dupla Sinta pra dupla, senta pra dupla Sinta pra dupla, senta pra dupla É o bloco da chuchuca, que chupa, que chupa É o bloco da chuchuca, que supa Ela senta pra uma, ela senta pra outra Ela senta pra troca, ela senta pra dupla É o bode da chuchuca, que chupa, que chupa Que chupa e se lagoza, que chupa Atenção menina, começou o aquecimento Atenção menina, começou o aquecimento Todas as meninas descendo, descendo Todas as meninas subindo, subindo Todas as meninas descendo, descendo Com bola dentro ela vai contraindo Todas as meninas descendo, descendo Todas as meninas subindo, subindo Com bola dentro ela vai contraindo Aquecimento pra aspirar Vai todas as gostosas Só droga, cachaça Só cachaça e droga Só droga, cachaça Só cachaça e droga Só droga, cachaça Só cachaça e droga Aquecimento pra aspirar Vai todas as gostosas Só droga, cachaça Só cachaça e droga Só droga, cachaça Só cachaça e droga Todas as meninas descendo, descendo Todas as meninas subindo, subindo Todas as meninas descendo, descendo Com bola dentro ela vai contraindo Todas as meninas descendo, descendo Todas as meninas subindo, subindo Futa as meninas descendo, descendo Futa lá dentro ela vai contrair Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Ela cita pra um, ela cita pra outro Ela cita pra tupla, cita pra dupla É o bloco da Xuxopa Xuxopa, Xuxopa É o bloco da chuchuca, que supa Ela se dá pra uma, ela se dá pra outra Ela se dá pra troca, ela se dá pra tupa É o bonde da chuchuca Que chupa, que chupa, que chupa e se lavou Elas que é o site Marconex Marconex, Marconex, Marconex Que só lança as puras Que só lança as puras Que só lança as puras Isso aí é mais uma exclusividade de J7, tá? Não adianta e não tem como, hein? Tá ruim de caralho o mano de J7, hein? Caralho!